Seja em festas ou até mesmo em um lanche, os bolos tem presença garantida. E no Produtora de Notícias de hoje, nós vamos te ensinar uma receita pra você fazer aí na sua casa. Além de te mostrar um pouco sobre o funcionamento de uma confeitaria. Mas antes de começar, deixa eu te perguntar, qual é o seu bolo preferido? Eu gosto de bolo de abacaxi com coco. Gosto de bolo de fubá cremoso. Eu gosto de bolo de chocolate branco com morango, com frutas. Eu gosto de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu gosto de broa, assim quando acaba de sair do forno, bem quentinha. Eu gosto de bolo de brigadeiro. Bolo de chocolate com cobertura de chocolate e cereja no topo. Ilma vai nos ensinar uma receita de bolo de chocolate trufado. Receita que faz cerca de uma vez por mês em sua casa. E quais são os ingredientes que você utiliza pra fazer essa receita? Chocolate em pó, chocolate em barra, duas barras de chocolate, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, duas de trigo, uma colher de pó royal e 200 gramas de margarina. Aqui nós colocamos quatro ovos, 200 gramas de margarina e duas xícaras de açúcar. E vamos bater até formar um creme bem homogêneo. Agora nós acrescentamos uma xícara de chocolate e duas xícaras de trigo. Acabamos de colocar uma xícara de leite e uma colher de pó royal. Enquanto isso, o forno estava aquecendo durante dez minutos e vamos colocar na forma e colocar pra assar. E pra cobertura nós vamos usar as duas barras de chocolate em barra, uma caixinha de creme de leite e meia caixinha de leite condensado. Depois de assado, nós vamos colocar a cobertura de chocolate. A Nália e a Cristina tem uma parceria de mais de dez anos e elas vão contar um pouco pra gente sobre esse trabalho. Nália, como é esse tipo de bolo? É um bolo que não é comestível, não é? Não, esse aqui é um bolo que a gente chama ou artificial ou maquete. Ele pode ser usado pra 15 anos, pra casamento, pra noivado, porque algumas noivas não querem que desarrumem a mesa. A mesa fica o tempo todo arrumadinha, sem precisar mexer. Então algumas pessoas preferem um bolo pra corte, que chamam bolo de corte, pra ficar na cozinha, pra ser servido. E um bolo artificial ou maquete pra estar todo o tempo enfeitando a mesa. E esses detalhes do bolo, como que eles são feitos? Isso é manual? Como que vocês fazem? Então, a gente hoje conta com alguns artifícios já, que já é comprado, como alguns moldes, né? Moldes de silicone pra estar fazendo esses detalhes. A gente conta com bicos, tem vários tipos de bico, é bico perlé, é bico pigtanga, cada um. Então, cada bolo requer um tipo de trabalho. E alguns acessórios, como esses cordõezinhos dourados, florzinhas de pasta americana também, que são moldes também de silicone, eu já encontro tudo pronto no mercado, é só comprar e aplicar no bolo. O final de semana é o período onde a confeitaria recebe o maior número de encomendas. Um número que varia entre 30 e 45 bolos. E com esse número muito grande de encomendas, vocês têm que planejar bastante como que vai ser o trabalho e o dia de vocês. Como que vocês fazem? Nós fazemos o planejamento na segunda-feira. Nos reunimos e a gente vai por etapa. As encomendas que vão sendo feitas, a gente já vai fazendo planejamento sobre elas, comprando o que é preciso pra gente estar elaborando os bolos. Pra não chegar assim no final de semana, a gente fica enrolada. Um faz a massa, um fica na montagem, um fica na confeitagem, fica no recheio, porque tem que fazer recheio. Porque tem recheio que é industrializado, como o doce de leite, e tem o recheio também que é caseiro, que é fabricado aqui por nós, que é o creme de coco, que é o recheio de brigadeiro, é um creme de nozes. Isso tudo a gente, às vezes, até encontra pronto, mas não com o mesmo sabor como um recheio caseiro, feito na hora. A gente faz de acordo com o gosto de cada pessoa. Quando a pessoa vem encomendar, além dele ter a opção de escolher o tamanho, a cobertura, o recheio, a confeitagem, eles podem escolher também o sabor. E alguma vez, algum cliente fez um pedido, assim, muito difícil? Pediu alguma coisa, assim, que vocês tiveram muita dificuldade de fazer? Acontece, é difícil, mas já aconteceu. A pessoa, às vezes, não entender muito e misturar sabores. Porque teve uma cliente que ela pediu um bolo recheio de abacaxi com cobertura de limão e ainda colocasse raspa em volta branco e que colocasse cereja em volta de todo o bolo, mas, assim, como cobertura. Então, assim, fica um pouco difícil, fica complicado. Porque cada massa requer um tipo de aroma. Às vezes, pode molhar a massa de chocolate com aroma de coco, mas o que fica melhor, fica mais saboroso, é cada aroma de acordo com cada sabor. A massa de chocolate, ela já fica mais saborosa se você molhar com aroma de baunilha, ou de rum, ou de chocolate mesmo. E, Jéssica, trabalhando o dia inteiro com bolo, você ainda consegue chegar em casa ou aqui mesmo e comer bolo? Consigo. Não tem como, é muito bom. Todo dia tem que comer um pedaço, pelo menos, principalmente o de prestígio. Quase todo dia eu compro. Não tem como enjoar.